Oi galerinha do Youtube, hoje eu vou mostrar para vocês os 5 maiores times do Pará, só que do interior, é proibido clubes de Belém. Em quinto lugar temos o Castanhal que foi fundado em 1924, o Castanhal já ganhou duas taças a clepe, e um campeonato paraense da segunda divisão. Eu foi vice do campeonato paraense de 2000, perdendo na final para o Pais Andu, o Castanhal manda seus jogos no modelão que tem capacidade para 5 mil pessoas. Em quarto lugar temos o Cametá que foi fundado em 2007, o Cametá já ganhou um campeonato paraense, uma taça cidade de Belém, e uma taça a clepe. O Cametá participou da série D de 2010, mas logo cai na primeira fase, o Cametá manda seus jogos no Parque do Bacurau que tem capacidade para 10 mil pessoas. Em terceiro lugar temos o Águia de Marabá que foi fundado em 1982, o Águia de Marabá já ganhou três campeonato marabaense, um campeonato paraense da segunda divisão, uma taça cidade de Belém, uma taça estado do Pará, uma Copa Meio Norte Ferreirinha, e uma Copa Meio Norte Mapato. O Águia de Marabá foi vice do campeonato paraense duas vezes, em 2008 e 2010, o Águia de Marabá manda seus jogos no estádio municipalzinho de Oliveira que tem capacidade para 5 mil pessoas. Em segundo lugar temos o Independente Tucuruí que foi fundado em 1972, o Independente Tucuruí já ganhou um campeonato paraense, um campeonato paraense da segunda divisão, uma taça cidade de Belém, uma taça estado do Pará, e uma taça a clepe. O Independente Tucuruí também dois vices do campeonato paraense, um em 2015, e o outro em 2019, o Independente Tucuruí manda seus jogos no navegantão que tem capacidade para 8 mil pessoas. Uma campanha de destaque do Independente Tucuruí foi na Série D de 2011, na fase de grupos deixa o Sampaio Correia, Trem, São Raimundo, e comercial do Piauí para atrás, nas oitavas passa pelo Penarol de Amazonas, mas nas quartas perde para o Cuiabá. E em primeiro lugar está o São Raimundo que foi fundado em 1944, o São Raimundo ganhou o Brasileirão Série D de 2009, na primeira fase deixa o Cristal, o Motoclube, e o Tocantins para atrás, na segunda fase passa pelo Genos de Rondônia, na terceira fase passa pelo Cristal do Amatá, nas quartas passa pelo Cristal do Amatá, na semis passa pelo Alecrim, e na ganha do Macaé, ele também já ganhou uma taça Estado do Pará em cima do Remo, e também foi vice do Campeonato Paraense de 2009, perdendo na final para o Pais Andu, o São Raimundo manda seus jogos no Colosso do Tapajós que tem capacidade para 20 mil pessoas.